E aí pessoal bem vindo a mais um voo aqui no canal nível de voo depois de um bom tempo eu acho que fiquei em cinco meses sem trazer vídeo aqui para o canal principal mas eu tô bem ativo lá no instagram sempre postando conteúdo sobre aviação geral e simulação de voo também e postei alguns shorts aqui no youtube mas vídeo mesmo para o canal já estava um bom tempo sem trazer e vamos trazer aí uma novidade que saiu é para o flight simulator que é esse dunas aqui ó tá aqui em atividades primeiro você vai ter que baixar aqui no marketplace é de graça vamos ver aqui atividades tem bastante coisa aqui nas atividades cara até tem que dar uma olhada nisso aqui parece bem legal aqui ó 0% concluído o que me chamou atenção é essa aeronave estranha aí cara que é tipo uma libélula né cara achei muito louco essa aeronave aí desafios tutoriais aprenda a pilotar o ornitoptero e supere os perigos de araques caraca é um filme será alguma coisa assim ou eles tiraram da cabeça deles inventaram isso aí mesmo achei bem interessante não entrei ainda galera será que eu faço tutorial que vou fazer para pelo menos aprender de decolagem mergulho e aterrissagem vamos ver aqui e tá beleza aqui são os comandos principais das aeronaves né o negócio para ler e mais beleza como pilotar essa libélula aí o ponteiro neste ambiente extremo requer que os pilotos dominem manobras específicas o tempo tá produzido o básico da aeronave e como decolar dublado que o gerenciamento das asas é fundamental para as operações de voo comece desdobrando as a tem um botãozinho ali ó tá mas pera aí deixa primeiro dá uma olhada por fora nisso aqui o primeiro passo é desdobrar as asas saquei pera aí cara olha que bicho louco cara tá vamos lá vamos desdobrar as asas aqui olhe para os lados e veja as asas se desdobrando caraca agora dê a partida no motor para bater as asas e subir aos céus dá a partida no motor esses botãozinhos aqui são bem ruim de ver hein basicamente é isso aí ó ele bate as asas caraca velho não é para tu sair decovoando não excelente todos os sistemas estão prontos e agora e aí e aí meu querido decola vamos tentar decolar acelerei cara é muito esquisito isso aqui velho nossa cara mas decolei acho que ele funciona tipo helicóptero lembre-se do que você aprendeu sempre que precisar fazer uma decolagem rápida em Arrax Parabéns Parabéns essa decolagem foi suave muito obrigado ó passei no primeiro teste ó pontuação boa pra caramba beleza próximo menu principal peraí menu dunas tutorial tutorial vamos vamos mais um tutorial aqui decolagem mergulho caraca já vamos chegar mergulhando hein agora você já sabe o básico mas para estar entre os pilotos mais velozes de Arrax precisa dominar o mergulho o mergulho troca altitude por velocidades que seriam impossíveis de atingir em pouco padrão quando chegar ao ponto de mergulho dobre as asas para mergulhar à medida que você se aproxima do chão ao meu sinal desdobre as asas em seguida volte ao voo nivelado vá até a beira do penhasco à frente então vamos lá vamos lá tem que apertar um botãozinho aqui o certo é fazer um atalho no joystick né vamos dar um mergulho então vai vai cara agora mergulhe agora mergulhe agora mergulhe eu sei mas você conseguiu praticar mais algumas vezes pode ser muito ruim certo agora continue voando baixo mantenha uma altitude baixa eu também tive um receio caraca velho eu conseguia clicar ali ficou a mancho ficou na frente mas é legal cara essa manobra é crucial se quiser ser o piloto mais rápido do deserto tô ligado tá ligado meu primeiro mergulho também foi difícil treinando você melhor nossa esse aqui eu tirei uma pontuação horrível 3.4 mas beleza vamos fazer a última parte do tutorial aqui desafios ah não peraí o tutorial aqui aterrissagem vamos lá vamos para a aterrissagem que deve ser tenso também hein vamos lá opa top agora vamos praticar o pulso começaremos mantendo uma altitude de 1300 p's para pousar use o freio de asa para reduzir rapidamente a velocidade e estabilizar a aeronave velocidades mais rápidas exigem distâncias de frenagem maiores a antecipação é essencial para evitar ultrapassar o ponto de pulso cara essa vai ser difícil agora acione o trem de pulso ao meu sinal use freio de asa para reduzir a velocidade ao se aproximar do ponto de pulso freio de asa se a sua velocidade for muito alta levante o nariz para parar completamente e por fim para garantir uma aterrissagem suave retorne a uma atitude nivelada e aplique o freio de asa logo antes de pousar freio de asa agora use o freio de asa controle velocidade com o freio de asa para manter a plataforma de pulso centralizada e rapá já passei caraca velho isso aqui não dá para girar não ah dá ó nossa pera aí galera pera aí pera aí eu tô com esse freio de asa ativado aqui isso aí tem que fazer e aí ah cara vamos lá vamos lá vamos de novo de novo nossa cara isso aqui vai ser muito difícil e aí a cidade com freio de asa para manter a plataforma de pulso centralizada e aí ah tem que montar impressionado isso ali nossa cara vamos lá galera eu tive que fazer umas alterações aqui no ah carai vamos lá galera eu fiz umas alterações aqui o joystick do que começaremos mantendo uma altitude de 1300 p's sem joystick não dá cara o freio de asa para reduzir rapidamente a velocidade e estabilizar a aeronave eu tive que configurar velocidades rápidas exigem distâncias de frenagem maiores beleza antecipação é essencial para evitar ultrapassar o ponto de pulso eu tive que configurar esse freio de asa aí ó um joystick e um botão porque não tem como fazer com o mouse então vamos lá para acione o trem de pulso o trem de pulso ao meu sinal use o freio de asa para reduzir a velocidade ao se aproximar do ponto de pulso se a sua velocidade for muito alta levante o nariz para parar completamente e por fim para garantir uma aterrissagem suave retorne a uma atitude nivelada e aplique o freio de asa logo antes de pousar agora usa o freio de asa ó esse botão tem que manter segurado tá ligado não cara não é para tu usar aqui nossa vamos tentar de novo vamos tentar de novo vou levar uma nota ruim para caramba mas vamos tentar cara o ruim é que eu estou sem pedal cara vou ter que fazer aqui cara vocês viram o juízo que eu estou aqui os braços tudo contrário vocês não se acreditam vai vai pausa 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 ae agora que sabe vou usar um ornitóptero você tem todos os fundamentos para voar em Arrax aham sim vou usar com eficiência exige prática continue tentando e você vai melhorar ae nossa nota 1.5 galera meu deus do céu mas também eu tentei várias vezes e eu tive que configurar o joystick para poder funcionar legal tem que manter um botão pressionado para ativar esse tal freio de asa e no mouse ele não tem como eu já configurei o do mergulho também tutorial com 66% concluído agora tem os desafios aqui para a gente fazer tem alguns aqui ó vamos escolher um desafio aí para a gente fazer uma corrida sei lá vamos tentar e ver se eu aprendi legal as coisas aí com o como é que é o nome do avião mesmo? esqueci o nome do do da libélula aqui mas isso nós vamos deixar para um próximo vídeo aí galera hoje deu aqui foi bem difícil isso aí mas vamos fazer aí para o próximo vídeo um desses desafios aqui é no deserto aqui de Duna ou de Arrakis né como diz ali beleza galera vamos nessa espero que vocês tenham curtido deixa o like aí não se esquece se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda e comenta aqui se vocês curtiram e se querem ver a continuação aí tentando uns desafios aqui em Duna beleza? vamos nessa valeu! falou! tchau 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 tchau